Olá, sou o professor Alain Salvani Felindes, estou atualmente como diretor do Centro de Ciências Exatos do CCI. Eu venho, através deste vídeo, apresentar um novo desafio para vocês. Estamos em fase de construção, criação, discussão do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional da UEL. Esse documento definida políticas e o rumo que essa instituição terá nos próximos anos. A contribuição de vocês que fazem parte da comunidade é muito importante, vocês do CCI. Então, entre no site da UEL, do site PDI da UEL, entre no portal do servidor, entre no portal dos estudantes, olhe o e-mail, que lá tem um link para o formulário para a consulta dos objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento Institucional. Então, entre lá, faça um, preenche o formulário e contribua para que a UEL se torne instituição cada vez melhor. Conto com todos!